Doutor José Barros, o senhor também é especialista em clínica médica. Hoje nós iremos falar de um assunto que afeta muito a humanidade, que um desses chama tabagismo. O que é o tabagismo, doutor José Barros? O tabagismo é o uso do cigarro, a gente vai ter aí os cigarros, os charutos, os cachimbos, são fatores de risco para a doença. É algo muito prevalente na nossa sociedade, mas a gente está vendo uma queda na prevalência, quer dizer, o número de pessoas fumando cada vez está sendo menor, mas é um vício que realmente traz muito risco para o paciente, risco não só para a saúde, mas também para a questão financeira e outras coisas. Outra coisa muito importante, os sintomas do tabagismo, quais são os sintomas do tabagismo? O tabagismo, geralmente o paciente é o usuário de regular, frequente de cigarro, independente da dose, quer dizer, pode ter pessoas que fumam três cigarros por dia, tem outros que fumam uma carteira, duas carteiras, três carteiras, alguns usam cachimbos, que hoje é menos frequente, né? E isso aí aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, né? Ou seja, aumenta o risco de infarto, de câncer, aumenta também a incidência de demência, doença vascular, né? As outras doenças vasculares, que é doença arterial obstrutiva periférica, ou seja, ele faz com que o paciente de tabagismo tenha um problema que vai levar à inflamação dos vasos e isso vai levar à obstrução dos vasos a longo prazo. Então, também é frequente nesses pacientes a questão da doença nas pernas, a claudicação, quer dizer, o paciente pode ter com o futuro dor nas pernas quando está caminhando, porque vai obstruindo os vasos nos inferiores e o paciente começa a ter dor ao caminhar, né? Pode levar ao risco de aneurismo, que é uma dilatação dos vasos e isso leva à ruptura. Além do infarto e AVC, né? Outro problema que é frequente também no paciente de tabagismo, principalmente a longo prazo, é que ele tem um risco também de ter disfusão sexual. Ele tem disfusão sexual também causada pelo uso do cigarro. Um outro grupo de fatores de risco importante nesses pacientes do uso do cigarro é o risco de câncer, né? O principal câncer relacionado com o uso do cigarro é o câncer de boca e o câncer de pulmão, né? O câncer de boca, o principal fator de risco mesmo é o paciente que faz o uso de cigarros e outros devices também, né? Hoje a gente tem uns novos devices que substituem o cigarro eletrônico, né? Que também faz mal. Tem trabalhos mostrando que não tem essa questão que inicialmente algumas pessoas pensavam que o uso do cigarro eletrônico não trazia mal, não. Os trabalhos mostram que o câncer usa mal para o paciente também. Outro câncer muito associado é o câncer de pulmão, câncer de cólon, né? Então, temos vários fatores que acometem a saúde do paciente, né? Além disso, geralmente o paciente tabagista também tem a incidência de demência também, que é aquela questão do esquecimento. Então, o paciente começa a ter demência. E outro ponto que o cigarro também leva é a questão de você, o envelhecimento precoce, né? O paciente que fuma, você quando observa ele, você olha que a idade dele fisiológica, a idade cronológica é X, mas quando você olha para ele, você tem a impressão que ele é mais velho. Por quê? Porque o cigarro envelhece precocemente o paciente. Entendeu? Uma coisa muito que afeta toda a vida do ser humano. Quantos problemas que causam o tabagismo, né? Quantos problemas e muita gente ainda continua fumando. Apesar de que houve uma certa redução, apesar que houve também aumento no valor, mas se percebe que mesmo com uma diminuição, uma certa diminuição quando a pessoa deixa o tabagismo, mas existe um número grande ainda, mesmo sabendo de todas essas consequências. O paciente, primeiro, ele sabe dos fatores de risco, não tem ninguém que fume, que geralmente não saiba, mas é um vício, né? Então, todo vício é uma luta do paciente contra a substância que ele está fazendo uso, né? Então, é um processo, o processo de parar de fumar, a sensação do tabagismo exige muito do paciente, né? Ele vai ter que lutar contra isso. Às vezes tem uma flag quando ele tem um evento, tem um impacto, tem um probleminha maior, então ele acorda e para. E tem aqueles que mesmo, sabendo que com o problema sério, que já é causado pelo cigarro, ele continua. Porque ele não tem culpa em si, né? Porque, assim, é um vício, ele vai ter a necessidade, existem sinalizações cerebrais para que ele continue fumando. Hoje, com o tratamento multidisciplinar e com acompanhamento psicológico, que às vezes o paciente fuma um cigarro, é comum você conversar com o paciente e dizer, não, eu fumo, eu estava fumando, mas tive um estresse e eu retornei. Não, o cigarro eu fumo só no momento mais estressado, eu fico tranquilo, né? Então, isso é uma resposta psicológica do paciente que ele está tendo em resposta a uma demanda de estresse, né? Então, isso tem que ser trabalhado junto com o psicólogo. Tem substâncias hoje que a gente consegue iniciar para ajudar o paciente na fase inicial. Existe a reposição de nicotina para atender a demanda dos receptores, para ele não ter tanta abstinência quando parar o tabagismo. Então, tem todo um contexto hoje que facilita a incidência da cessação do tabagismo. Estamos com o doutor José Barros hoje esclarecendo aqui para nós, você que nos escuta, a você que nos assiste também pelo YouTube, sobre a questão do tabagismo, quais são as causas, o que é que ocasiona o uso do tabagismo. Doutor José Barros, o cigarro eletrônico está em alta, né? A causa, ele pode causar dependência, ele pode chegar perto do microfone? Sim, sim, ele causa dependência. Inicialmente, o marketing tentou vender a ideia de que era uma forma de não causar dependência, em uma forma de que não prejudicaria a saúde do paciente, né? E isso aí não é verdade. O cigarro eletrônico, ele leva a problemas de saúde, né? Ele tem algumas substâncias a menos do que o cigarro normal, né? Mas, ele causa problemas de saúde, pulmonares, na boca, entendeu? Todos os problemas que afetam o paciente. Então, não é isento de efeitos colaterais. E está proibido pela Anvisa, né? Aqui no Brasil é proibido o uso de cigarros eletrônicos. Então, pra nós finalizarmos aqui, quais são as recomendações do cardiologista e clínico médico doutor José Barros? Quais são as recomendações? Olha, a primeira coisa que eu acho que às vezes ajuda muito o paciente, ele vislumbrar não só a questão de saúde, mas também a questão financeira. Às vezes é o gatilho que falta do paciente. Se você pegar o paciente que está fumando 20 cigarros, duas carteiras de cigarro, desde os 15, 18 anos, e está aí com seus 50 anos, você imagina quanto foi que ele gastou de dinheiro, né? Considerando uma carteira de cigarro, acho que a mais barata é R$ 7,00, né? Então, às vezes eu boto esse gatilho pra ele refletir. É importante o tratamento também multidisciplinar, ou seja, lembrar que tem que ter ajuda do psicólogo às vezes, você tem que iniciar às vezes um antidepressivo, um ansiolítico, né? Dar algumas orientações pra ele em relação que é um processo, ou seja, parar de fumar, você para, né? Mas você pode ter recaídas, e essas recaídas são esperadas, né? A gente sabe que o paciente que decide parar, dizer, vou parar de fumar, é menos de 10%. Cessar espontaneamente sem ajuda de um profissional. Então, com algumas medicações, a gente tem medicações que utiliza, o PET de incotina também a gente utiliza, então bota várias medicações pra ajudar o paciente nesse processo, né? E é um processo que, durante o processo, que o paciente vai ter que caminhar com ajuda pra poder conseguir parar o tabagismo. Dr. José Barros, eu quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez, falando aí sobre este assunto, levando orientação pra quem está nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença. E por favor, relembre aí a quem está nos ouvindo e nos assistindo, onde encontrar o Dr. José Barros? Nós estamos ali no Memorial Clínico, na Rua Ernesto Dourado, né? Salas 8. O telefone é 3762-5838 ou 8806-1254. Muito obrigado, viu? Por sua vinda mais uma vez aqui. De nada, disponha. E bom dia para todos os ouvintes. E se tiver alguém que fume, né? Que tenha esse pequeno problema, mandar ele procurar um médico pra começar a discutir e ver as possibilidades de fazer o tratamento. E lembrar que pode ter recidiva, mas tem que continuar lutando. E lembrar que pode ter recidiva, 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 Obrigado.